E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aqui uns carregadores que eu tenho, né? Esse aqui chegou agora, domingo, ou foi ontem. Muito maneiro. Comprei naquele Alexpress, né? É um... é um negocinho pra soltar cheiro, né? O quarto do pai é muito... tem muito odor, né? Eu não sei se tem que mergulhar um perfume aqui. Tem um algodãozinho aqui, ó, mas não tem cheiro. Acho que é... não tem cheiro de nada. Acho que é isso. Você mergulha num perfume, ele absorve, né? Aí você coloca aqui. Chegou agorinha. Pra quem chegou agora aí, nós temos um canal de Delivlog, né? Pra gente relembrar daqui uns anos. Tento focar em carros. Nós temos aqui Bis, Bróis, Branca, Bis Vinho, Renegade Preto 2020, S10 High Country 2017. Vixe, vai subir amanhã na plataforma. Aluguei ela pra um sorteio. Eu tô cansado de dizer já, mas eu deixo falar. Toda semana tem um sorteio aqui, eles alugam uma S10. Outra semana o prêmio é uma Hilux. Eles alugam um carro particular pra ilustrar, né? Porque não dá pra comprar um carro toda semana pra dar o prêmio e o ganhador sempre quer o dinheiro. Pronto. Aí... Aí hoje eu quero mostrar aqui vocês os meus carregadores. Vocês já conhecem aí o MacBook, né? Aqui o carregador do relógio. Esse daqui é um de 10 watts do iPhone. No tempo do iPhone 7, 8, era um de 5 watts. Um bem fininho, velho, né? Era um bichinho velho assim, branco. Era um bichinho velho bem fininho. Fuleiragem, né? Bora ligar esse aqui. Chegou agora. Aí tá aqui o HD de 1 tera. Estou aqui com mais de 80 vídeos, ó. Se der pra você ver aí, ó. 80 vídeos, ó. Fora os que estão aqui no cartão ainda. No iPhone ainda tem uns 8. Estou aqui assistindo a viagem lá de... Voltando do Réveillon ainda. Vou fazer o Moçoró todinho ainda. Aqui pra você relembrar, ó. Esse vídeo eu acho que eu perdi. Eu parei lá. Foi um tempo que eu fui com a linda, tia dela. A Jéssica. Não sei se o Juan tava. A gente andava muito. Aí eu parei aí umas... Uma hora, meia hora. E nesse dia também eu parei com o Renegade. Comemos um chocolate. Ficamos assistindo os carros passando. Aí passou o tia da... Passou o pai da Lawana na... Na van, né? Aqui nunca perdeu a chave, ó. Bora ligar aqui. 10 watts do iPhone, né? Esse aqui é o primeiro do Samsung. Ó, de S8. Que eu falei que era 15 watts. Alguém comentou. Não, é 25, eu acho, né? Esse é o de 15, ó. O padrão, né? Lá vem a encrenca. Tá abrindo a porta ali fora. Esse aqui foi o que eu ganhei. Acho que foi do S21. Que você entra no site e pede o brinde. Esse é o novo de 25 deles. Da Samsung, né? E esse é o que eu carrego o Macbook. Que eu... Olha só. 45 watts. É um jumbão, viu? 45 watts. Aí tem outro desse de 10. Quem quer que eu tava usando aqui? Deixa eu ver se é melhor eu acho que é o mesmo. Ó. Outro de 10. E eu tenho... Lembrando que esse aqui é 45, né? E eu tenho esse tempo aqui de 30. Mas eu acho ele mais rápido que aquele de 45. Tô carregando aqui o iPhone, né? Não dá pra focar, né? Eu acho que é 30. E o Macbook vem outro desse. Só que eu deixei dentro da caixa. E o Macbook vem um cabo de 2 metros. Acabei de acordar. A cama tá desarrumada aí. Vamos ver aqui esse negócio. Ó. Ó. Bonito, viu? Muito legal, pessoal. Muda de cor. Você dá um clique. Agora eu não sei se já tá ligado. Não, isso aqui sem dúvida. Mergulha. Mergulha ali, Krenk. Não tem cheiro esse refio? Sem dúvida é dar uma mergulhadinha ali no perfume. Deixa eu pegar aqui. Agora sim, viu? Ó, pessoal. Hum, agora sim. Mergulhei ali no perfume. Ah, ó. Ó aí, Jé. Tá vendo aí a fumaça? Estranhei que não era assim que era o trabalho. É assim, ó. Aí. Cheira. Vou botar lá no quarto do pai, ó. Aqui você muda a cor. Cadê? Onde é, botão? Aqui em cima. É. Massa, viu, pessoal? Acho que foi 30 reais. Parou de fazer. Acende, né? Ele sai uma fumaça doida aqui, ó. Eu acho que é de minuto em minuto. Não precisa tá... Tá fumaçando que sai. Basta a mané. Vai ter um USB aqui que não sei pra que é. Caso... Caso não tenha outro cabo, é. Se quiser carregar a invertida, é. Botou USB aqui, ou sei lá. Tá aí. Acho que daqui um minuto solta de novo. Sprite, viu? É, vou pra cá se jogado, né? Ou não? Deixa eu desconectar aqui. Como é que tá? Só pra ver se reinicia. Quanto foi disso aqui? 30. Ó. Hum? É, o perfume já enxugou. É só uma chupada. Olha, olha, olha. Deve ter uma fumacinha saindo. Tá vendo? Veja aí, as na extensão de você comprou. Tá saindo, não. É assim mesmo, não é pra sair 24 horas, não. Então, o perfumezinho dá certo. Pela colônia que eu tenho de atua. Ei, brinca. Mas tem essência, né? Pra eu botar, eu vou olhar. E é esses os carregadores, ó. Tá aí minha tomada, ó. Ainda tem a TV e a brisa aqui. A TV e o receptorzinho, né? E aqui eu botei muita tomada. Aqui o ar-condicionado. O cara colocou assim. Bom que quando falta energia é só puxar, né? Aí o carregador 25 watts da Samsung, 45 da Samsung e o 15 da Samsung. Aí tem o 10 watts da Apple e o 30 watts da Apple. Tem dois 10 watts, né? Esse que é a encrenha que eu tô usando ali. O de 30 que eu tô usando e o de 30 com cabo de 2 metros. Que tá aqui na caixa do MacBook. Aí tem um... Tem um fone de ouvido aqui dentro. Ó, um outro carregador de 5 watts que a Apple tem. Nossa, quando você comprava dos Estados Unidos, era esse daqui. E quando era brasileiro, era igualzinho mesmo em potência daquele fininho assim, né? Era uma borrachinha ré. Que eu não vou ter aqui. Lá na minha outra gaveta, na outra casa, eu vou ter... Um documento aqui. Vai dar dois. Achei outro carregador, ó. Um branco da Samsung. É original. De 15, ó. Achei outro. Nossa. Só aqui eu tenho 4 Samsung e 5 Apple. E uso todos, viu? Aí tá aqui... Tá aqui a caixa do carregador. A caixa do fone de ouvido. Do Flex. Coisa da Proz. As duas chaves reservas. Zeradas. Olha aí. Zero de tudo. Zero, zero, zero. Nenhuma queda. E a DS10 aqui, zero de tudo também, ó. Douradona. Ó. Zero. Provei a mola aqui do jipe. Hum? Show. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do papo. Ó, que legal. Vídeo todo de 11 horas, 18 horas e 23 horas. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau. Aí, galera. E eu mostrei aí todos os carregadores, né? Eu troquei o da Samsung aqui, ó. Coloquei o da Samsung de volta. Guardei esse que é um pouquinho maior. Eu achei ele mais padrãozinho, mais branco, mais fraco, né? E eu mostrei tudo aí. Olha aí. Seis tomadas ocupadas. Duas ali, né? Duas aqui atrás. Enfim. E não mostrei o que é que eu carrego, né? E ainda tem um lustre aqui, ó. Tem um no lustre. Essa daqui grande, de 45. É a do MacBook. E da GoPro. Carrega aqui, aqui. E é o que eu uso também pra passar da GoPro pro computador, né? Vai chegar duas baterias, dois cartões. E aquela outra base das baterias, né? Que eu carrego com esse mesmo cabo, né? Boto pra cá, pra cá. E esse preto aqui eu uso. Urgência. Como eu tenho essas três coisas, né? O HD, o MacBook, a câmera. Aí quando esse cabo não dá, né? Só um cabo. Por exemplo, o MacBook tá a 2% de bateria. E eu tenho que livrar a memória na GoPro urgente. Aí eu carrego a GoPro com aquela fraquinha, né? E uso o outro. É uma urgência. Aquilo ali que fica pendurado. Aí esse aqui, eu tô usando o relógio. Ele é carregado rápido também. 25 watts. Você botou o relógio aqui em cima, ó. E o HD não precisa carregar, né? É só... Olha aí. Bota, ó. Meia horazinha, carrega. E agora aqui o novo integrante. Até agora não soltou mais fumaça, não. Não soltou mais fumaça. Ainda tem uma tomada aqui pra impressora. Se botar aqui 12 tomadas, eu encho todinha. Agora sim. Valeu, pessoal.